Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é sábado, dia 6 de julho de 2019. Neste vídeo vamos falar sobre isenção de IPI na compra de automóveis por deficiente auditivo. As pessoas com deficiência auditiva poderão ter direito à isenção de imposto sobre produtos industrializados, o IPI, na aquisição de automóveis para uso no transporte autônomo de passageiros. É o que prevê o projeto de lei 1243-2019 de autoria da senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, aprovado nesta quinta-feira, última 27, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, a CDH. De acordo com a agência Senado de Notícias, a CDH aprova isenção de IPI na compra de automóvel para deficiente auditivo. É uma boa notícia. A proposição da senadora Mara Gabrilli acrescenta a palavra, entre aspas, auditiva ao rol de deficiências mencionado na Lei 8.989 de 1995 e define sua vigência após publicação no Diário Oficial da União. Em sua justificativa, a autora diz não ser justo o tratamento diferenciado aos deficientes auditivos na legislação. Então está aí uma boa notícia para quem quer comprar veículos com isenção de IPI. A CDH aprovou isenção de IPI na compra de automóvel para deficiente auditivo. E outra boa notícia que vem lá do Congresso Nacional. A Comissão aprova a inclusão de mudos e gagos entre pessoas com deficiência. A Comissão de Assuntos Sociais, que é a CAS, aprovou nesta quarta-feira 3, projeto que altera a Lei Brasileira de Inclusão barra Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa é a Lei nº 13.146, de 2015, para incluir mudos e gagos entre pessoas com deficiência. Falamos anteriormente que a Comissão havia aprovado a isenção de IPI para pessoas com deficiência auditiva. E agora a Comissão aprova a inclusão de mudos e gagos entre pessoas com deficiência. De acordo com a Agência de Notícias Senado, o projeto de lei do Senado PLS 311 barra 2018, que determina a medida, segue para análise na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, a CDH. A proposta insere as dificuldades de comunicação e expressão no rol de impedimentos que podem obstruir a participação plena e efetiva do cidadão na sociedade em igualdade de condições. Então, aí estão duas boas notícias. A isenção do IPI na compra de veículos para deficientes auditivos e a inclusão de mudos e gagos entre pessoas com deficiência. As informações são autorizadas pela Câmara, pela Agência Câmara de Notícias e pela Agência Senado. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto